Quanto mais idade, mais desconto de verdade O Festival de Ótica Goldfinger voltou! Sua idade é o seu desconto na armação comprando um óculos de grau completo. 20, 30, 40, 50 anos. Quanto maior a sua idade, mais desconto você ganha na armação. E ainda pode pagar em 10 vezes sem juros. Festival de Ótica Goldfinger Mais idade é mais desconto Festival de Ótica Goldfinger